E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Wellington aí do canal Pastor Lucia e hoje eu vou gravar mais um vídeo pra vocês aí. E antes de começar esse vídeo peço a todos vocês que deixem seu joinha no vídeo pra fortalecer, seu like é lindo e ajuda esse canal a crescer cada vez mais, certo? Se você é novo se inscreva aí no canal, ative as notificações pra estar recebendo sempre vídeos novos e vamos pro vídeo. Galera, eu recebi da Proveto Simões algumas vitaminas há um tempinho atrás e eu falei que eu voltaria falando pra vocês sobre esses livrinhos que vem junto aqui. Esse livro que veio ele explica sobre cada vitamina pra que ela serve. E eu vou estar explicando pra vocês aqui no vídeo de hoje e vou também explicar como que faz o uso da vitamina, certo? Pra caso você que é novo aí na área, começou a criar passarinho agora, não sabe sobre as vitaminas, eu vou estar acessando a dúvida de vocês aí, beleza? Galera, o que que é a Top Gold, né? Que é o suplemento vitamínico Top Gold da Aviarium produzida pela Proveto Simões, certo? Indicações É um suplemento rico em vitaminas, minerais e aminoácidos, galera. Indicado para suplementação diária dos pássaros e árvores... e árvores... e árvores... e árvores... e árvores... E aves ornamentais, certo? Suprindo aí todas as suas necessidades nutricionais, ok? Qual que é o seu benefício? Fortalece o organismo, né? Mais completo, complexo polivitamínico do mercado, certo? Aí aqui tem a fórmula, né? Do que que ele é feito. E atrás aqui, galera, pra que que serve essa vitamina, certo? Essa vitamina é usada quando o pássaro está com coriza O que é coriza? Causas Ocasionado por bruscas mudanças climáticas O que é isso? Quando está frio e do nada esquenta Quando está calor e do nada faz frio Isso é mudança brusca Que eu já falei muitas vezes no canal E aí a galera tem dúvida Pássaros em locais úmidos ou mal alimentados E a deficiência do sistema imune Sintomas Possível corrimento nasal Tosse Respiração difícil Narinas congestionadas Falta de vivacidade Anorexia A ave emagrece Podendo ser tal corrimento purulento O tratamento Várias são as abordagens da ave acometida O tratamento deverá ser feito com antibiótico Terapia Manejo adequado do animal Com exposição ao sol Enriquecimento da imunidade da ave Com probióticos e complexos vitamínicos minerais Então essa vitamina Então essa vitamina aqui é excelente Para a ave que está com coriza Então eu super indico essa vitamina para vocês Nesse livrinho aqui explica certinho Sobre todas as vitaminas que eles mandaram para mim E como que eu uso essa vitamina galera? Você vai pegar esse bebedouro com água mineral Você vai encher ele Lembrando que esse é um bebedouro de 50ml Vai encher e vai colocar aqui 10 gotas Certo? Diluídas em 50ml Essa água deve ser trocada a cada 24 horas Ou seja, todo dia você vai trocar E o tratamento você pode fazer por 15 dias Então é isso aí galera Expliquei sobre a Top Gold Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo E entendeu para que serve o Top Gold O Top Gold é usado em aves Que está com coriza Que ocorre pelas causas que eu falei aqui Então espero que vocês tenham gostado Se gostou, comentem aí o que vocês acharam Se inscrevam no canal Deixa o joinha E dá like É sério, dá like por favor E tamo junto Um grande abraço Obrigado aí pelos 99 mil inscritos Acabamos de passar essa meta Logo vamos chegar a 100 mil Eu quero agradecer primeiro a Deus E depois a todos vocês Que estão sempre acompanhando E deixando o joinha aí, beleza? Um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Falou Tchau 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 Tchau